A forma mais fácil de nós nos equalizarmos é através do toque, das mãos principalmente, viu? Através dos nossos chakras palmares, a gente transmite e recebe energia. Mas a galera negativa quer que evite isso, que a gente se equilibre. Por isso, eles estão plantando aí na gente, através do medo, coisas para que a gente cada vez mais se afaste das pessoas e não permita o toque. É óbvio que você tem que saber quem você está tocando, com quem você está trocando energia, mas é importante que a gente fale que no plano físico o toque ainda é necessário, o toque físico ainda é necessário. É o meio mais eficaz da gente transmitir energia. Não que a energia não se transmita pelo ar, transmite-se, mas é muito mais fácil quando a gente está em contato físico com o outro. Então a gente não pode evitar totalmente o toque não, viu? É isso que a galera negativa quer. E se bobear, daqui a pouco vem mais coisa aí.